E aí rapaziada, Carlão Bros, vermelho pra vocês aí ó, tudo beleza com vocês família, vamo que vamo hein família Fazer aquele motovog e raiz aí pra vocês aí, olha lá, o destino nosso aí é tudo Nogueira, vamo que vamo Esquece papai, só marcha Bora trabalhar nas entreguinhas, só que vamo mudar um pouco hein Puta doida Vistar onde é bom pra andar de moto hein família Vistar o canal Se acorda Que sensação maravilhosa Freio é luxo Quer dizer, freio na verdade é só acessório Freio só é acessório, nada mais Que sensação maravilhosa 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 Bora procurar encomenda lá pra nós Certo? Só vamos Esquece, papai Só vamos Vamos só seguindo o GPS Daquele jeitão Olha o que é do cara ali, mano Doidinho que é da hora, hein, família Curtinho, hein, mano Curtinho de acordo, mesmo É invocado aqui Um lugarzinho pra nós tomar uma coquinha Bem geladinha Daqui a pouco Vai dar como? Morrendo de sede Vai na escola, rapaz Louco Vai tá morrendo de sede Tá maluco, papai Tá maluco Só vamos Esse carro tá do X mesmo, hein X de acordo Tu tá doido Ô, rapaz Também deu uma dor nas costas agora Que, pelo amor de Deus Vai fazer uma hora Quase duas horas em cima do foguete Sem descer do bagulho Só vindo de boinha também A barra de 100, 120 100, 120 Só naquele pique Vamos que vamos Rapaziada Quer pedir pra vocês aí, ó Se vocês curtiram o conteúdo Down de hoje Deixa aí seu like Certo? Fortalece nós aí no like Se você não é inscrito aqui no canal Se inscreva Ative as notificações Pra não perder nenhum vídeo Fechou, família? E é nóis, hein Até o próximo vídeo aí, hein Fechamos esse vídeo aqui em Ayrton Nogueira Ok? Vamos que vamos Ayrton Nogueira